Aditosa Cidade Queria ser linda Se pudesse eu iria pra lá agora Queria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Queria subir, quero ir ali Eu lido Cantando, ouçando a sua fé E este meu pensamento será realidade Pois pra lá vou além Vem ainda Todos os discípulos E andaram por aqui pregando a palavra Uma chuva abraçada, Paulo e Tiago Peixe João, Arrão, Isaac e Jacó Eu lido Cantando, ouçando a sua fé E este meu pensamento será realidade E este meu pensamento será realidade Pois pra lá vou além E este meu pensamento será realidade 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 Seremos amigos e quero vir ali Eu grito cantando as oras da fé Queremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém